Alô, alô gente! Aqui é o Pericles e esse é o canal que a gente pode tudo. Aqui é tudo nosso, é o canal do Pericão. Vem com a gente! Essa música que eu cantei agora, um pedacinho dela que eu cantei, é o primeiro samba desse cara que eu vou falar dele hoje. É um cara que, assim, aprendi muito com ele. Eu resolvi tocar banjo por causa dele e ele é meu ídolo, ele é meu amigo. Ele é meu parceiro, é um cara que tem sempre bons conselhos. Passou por um momento muito difícil na sua trajetória, mas a gente crê na vitória, a gente crê na volta dele. Eu quero muito mandar um abraço e falar dele, que é o Arlindo Cruz. É isso aí, Arlindo Domingos da Cruz, filho. Esse cara, ele é uma sumidade no reino do pagode, na música popular brasileira. É um grande cara, um grande parceiro de um monte de outros caras. Eu ainda não pude fazer um samba com ele, mas eu tenho um orgulho imenso de ter ele como amigo da família. Vou contar um pouquinho da história desse cara para vocês terem uma ideia. Aos 7 anos de idade, ele ganhou o primeiro cavaquinho. O pai dele, que era o seu velho Arlindo, o Arlindão, ele foi parceiro e trabalhou junto com o Antônio Candeia Filho, que é um dos grandes compositores, um dos grandes aglutinadores e ativistas naquela região do Rio de Janeiro, naqueles anos 70, 60. Esses caras juntos fizeram maravilhas. Trabalharam na polícia. Depois que o Candeia sofreu um grande acidente, a vida desses caras mudou muito. E aí, eles se voltaram para o samba. Então, aos 7 anos, o Arlindinho ganhou o seu primeiro cavaquinho. Aos 12, ele tirava músicas de ouvido e ficava ansioso, esperando o pai dele voltar para casa para ele poder mostrar. Ele e o seu irmão, Assir Marques, faziam músicas, estavam tocando cavaquinho, tirando coisas de ouvido. E lá, eles estavam tentando fazer a diferença. E sempre foi muito legal a vida dele. Uma vida dura, claro, como de todo jovem negro de periferia, principalmente no Rio de Janeiro, nos anos 60 e 70. Depois, ele foi estudar lá em Barbacena. Primeiro, ele foi estudar perto da casa dele, aqui, ali no Rio de Janeiro. Mas, aos 14 anos, ele foi gravar com o Mestre Candeia. Surgiram oportunidades, ele começou a acompanhar o Mestre Candeia em tudo quanto era lugar. E aí, já as gravações de cavaquinho, tem lá nos CDs, aos 14 anos, Arlindinho. O Arlindinho, vocês podem ver na capa do disco, no disco do Candeia, é o Arlindo Cruz que está participando da gravação. Depois, ele foi estudar em Barbacena, aos 15 anos de idade. Ele foi para Barbacena porque ele virou cadete da aeronáutica. Aí, lá, ele ficou, batalhou um pouquinho, mas a música falou mais alto e ele foi disputar alguns festivais. Disputou alguns festivais em Barbacena, em Poços de Caldas. Que é sul de Minas Gerais. Batalhou, a música falou mais alto e ele acabou voltando para o Rio de Janeiro. E aí, não teve jeito. A música pegou ele. E aí, para a nossa sorte, ele virou esse grande compositor, esse grande ativista, né? Que luta pelo direito dos negros também. Lutou um bocado através da sua obra. Aí, mais ou menos lá, a gente está falando aqui dos anos 70, comecinho dos anos 80. Ele conhece toda essa rapaziada do Cacique de Ramos. Forma uma amizade de ouro com o Zeca Pagodinho. Juntos, eles começam a compor, começam a escrever obras que ficaram eternizadas na voz de Reinaldo, Príncipe do Pagode, Leci Brandão, Décio Carvalho, o próprio Fundo de Quintal. Eles gravaram coisas... Por exemplo, com a Jovelina Pérola Negra. Fui no Pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja. O que que sobrou? O bagaço da laranja. O que que sobrou? O bagaço da laranja. Isso é uma das obras que eles fizeram juntos. Ele, com o Zeca Pagodinho, com a Jovelina Pérola Negra. Músquas que estão aí eternizadas, que a gente vai cantar e cantar e cantar. Muita gente, às vezes, canta para ele. Ele fala, nossa, que música bonita. As pessoas falam, pô, essa música é sua. Ele, ah, é verdade. Tão criativo que esse cara é. Ele tem obras que ele não lembra o que é dele. De 96 a 2002, depois que ele fez parte do Grupo Fundo de Quintal, durante pelo menos uns 12 anos, ele saiu, gravou um disco solo em 93. Aí, em 96, ele se formou junto com o Sombrinha, que também fez parte do Grupo Fundo de Quintal. E de 96 a 2002, eles formaram dupla. Era a dupla Arlindo Cruz e Sombrinha. E eles viajaram até para o Japão, fazendo turnês que ficaram para a história, mostrando a sua música. Aí, em 2002, a dupla teve um fim. Ele veio, batalhou. Aí, gravou vários discos solo. CDs, DVDs. Deve uma carreira muito próspera. E, em 17 de março de 2017, ele sofreu um AVC. Assim, a gente não entende como essas coisas acontecem, mas, infelizmente, ele sofreu um AVC. Todo mundo está sujeito. Ele é um cara que, assim, tem uma vida toda voltada para a música, para a família, para os amigos. E a gente sente muita falta dele. E eu me achei no direito de contar um pouco da história desse grande brasileiro, porque ele merece muito a nossa atenção, o nosso respeito. Ele é um ídolo do Brasil, porque, através da sua obra, ele está mostrando que a gente tem que acreditar. Através da educação, através da música, através do esporte, a gente pode, sim, fazer a diferença nesse país. E o Arlindo Cruz está fazendo. Fez, faz e vai fazer sempre, porque sua obra vai ficar aí. A gente sente muito, amar muito a sua falta, Arlindo. A gente está aqui, esperando, de braços abertos, sua volta. Aconteça o que for, no nosso coração, você tem lugar e tem lugar cativo. Saiba muito bem disso. É isso aí, meu gente. Esse cara que eu falei um pouquinho dele e esse samba que eu cantei, é o primeiro samba que ele fez junto, em parceria com o Richa, um grande concorporador também, um grande cantor do Rio de Janeiro. Participou de várias escolas de samba como intérprete. Sua voz é muito marcante, muito bonita. E o Richa... Alô, meu primo Richa! Grande abraço! Também merece o nosso respeito, a nossa gratidão. E é com toda essa gratidão de um fã para um ídolo que eu estou aqui aproveitando esse espaço desse meu canal, desse seu canal, para falar um pouco da obra desse cara. E olha quem vai dar um depoimento sobre o Arlindo Cruz. Arlindinho Neto, filho do Arlindo Cruz. E aí, galera? Aqui é o Arlindinho. Saí do hospital agora, vejo meu pai bem, consciente, lutando. Está há um ano internado, né? Ele teve um AVC hemorrágico, mas está respondendo, está consciente, está vivo. Acompanha a gente com o olhar, já consegue apontar onde está doendo. Hoje, no local onde ele está se cuidando, se tratando, ele já toma banho de sol, já toma banho no chuveiro. Já segura o tronco sozinho, fica sentado, assiste televisão, presta atenção, ouve música, se arrepia com a música, se emociona, ouvindo um bom samba, uma boa música. E a gente segue com saudade, segue querendo ele em casa o quanto antes. Então, segue na corrente positiva para o nosso mestre voltar logo, voltar a ser aquele Arlindão sorridente, aquele Arlindão feliz. Se puder voltar a compor, voltar a cantar, ainda é um milagre maior de Deus. Mas Deus está agindo, juntamente com as orações, pedido do pessoal do mundo inteiro que ama e respeita e quer o bem. Beijo, galera. Tamo junto aí. Se você curtiu, se você gostou, faz o seguinte, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe, que a gente está aqui para espalhar para geral essa maneira que a gente arrumou de aprender juntos, de falar da vida e comemorar as coisas boas que a vida tem a nos oferecer. Vamos aprender juntos. Eu estou muito, mas muito satisfeito em falar com vocês. Faz o seguinte, aproveita aqui esse espaço, faz, dá seu comentário. Eu quero ouvir muito o que você tem a falar, se a gente está no caminho certo. Eu preciso muito ouvir a sua opinião, tá bom? Muito obrigado. As músicas que a gente está falando aqui, eu criei uma playlist no Spotify para a gente ouvir, para a gente relembrar. Um monte de coisa boa que esse cara fez e faz para a gente aí até hoje. Valeu, rapaziada. Qualquer coisa, estamos aqui. Eu estou esperando você no meu canal, no seu canal. Aqui é o Pericles. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.